bom dia pessoal saindo mais um vídeo aqui para o canal o vídeo de hoje vou mostrar para vocês uma atualização rapidinho aqui de algumas plantinhas aqui da minha varanda e algumas plantas não é de todas e vou mostrar umas plantinhas que eu trouxe para aqui tá aqui a minha árvore da felicidade conhecida como pé de mulambo essa daqui tá bem grande quem me acompanha e sabe que eu tenho essa muda que já faz um tempinho e eu fiz o replante dela para esse vaso aqui e ela já se desenvolveu muito bem o tamanho que ela tá aqui eu tenho a cheflera variegata que tá bonita minha costela de adão essa costela de adão pessoal tá bem lenta tô aqui aguardando uma outra folha aqui mas tá demorada viu mas assim mesmo né cada um ano seu tempo minha palmeira lá que tá abrindo uma folha nova meu arranjo aqui ó no cano pvc tá lindo aqui a parte que eu mais tô gostando daqui daqui para baixo eu tenho que eu plantei o clorofito aqui ó uma mudinha mas ainda tem que botar uma linha sempre passo por despercebida né sempre acaba esquecendo aqui o meu gerânio tá com esse cacho lindo a florzinha linda pessoal já deu uma outra acho mas eu cortei porque tava ficando feia né minha palmeira rafis ó a sua obra só quem tá aqui ó minha cachorrinha ainda que foi o que é que você quer meu amor ó pessoal tá secando aqui as haste floral ó eu tenho que fazer uma limpeza né bastante assim mochinha seca né e aqui ainda tem algumas florzinha mas ela tá linda viu aqui é o meu livro da paz sempre tá com as folhinhas queimadas mas eu já vi que é normal minha palmeira que a minha amiga gracinha me deu tá linda e eu vou mostrar para vocês pessoal a a muda da zamiocuca que a minha amiga gracinha me deu também tá linda aqui ó só que eu tenho que comprar um vaso para mim plantar ela né ó essa folhinha que virou para cá ó mas ela tá muito bonita se adaptou muito bem aqui atrás viu então aqui tá assim aí aqui minha outra árvore da felicidade ó eu podei dei as galhas para uma amiga né que pediu ó mas ela tá cheia de galhinhas ó essa planta aqui é muito fácil viu ó cheia de galhas novas ela tava enorme mas tava fazendo bastante sombra ali pra pra essa parte aqui de dentro ó e aí como eu quis trazer como eu quis trazer não né como eu trouxe o meu ó eu achei que isso aqui era um copo de leite porque a minha amiga falou que essa plantinha aqui era o copo de leite só que não é isso aqui eu pesquisei é um antúrio né ó aí como eu trouxe ele pra cá aí tava fazendo muita sombra aqui aí pra dar mais claridade ó ficou claridade boa aqui pra ele né e aqui eu coloquei as duas aí aqui aproveitando tem a minha minha grau nem mal ó tá linda e aqui a minha monstera ó que eu trouxe pra cá pra esse cantinho aqui nessa parte aqui né mas voltando aqui pessoal eu fiz a poda ó ainda ali ó fiz a poda aqui e ela tá linda ó aí olha como deu mais claridade ali na parte né aí aqui é uma plantinha que a minha amiga teca me deu ó já plantadinha aí aqui ó meu antúrio do branco soltou uma folha linda aqui ó tá com a florzinha e aqui a minha dracena variegata né que eu plantei aqui tá linda ó aqui tá lindo também o meu alfinete ó aspargo alfinete deixa eu ver aqui pra esse lado ó ó ela soltou essa galha nova aqui ó essa outra aqui ó ó aí aqui também tem uma outra que ela soltou que é essa aqui ó ela ela ele tava com uma colchonilha né bastante colchonilha aquela colchonilha branca aí eu tô borrifando a água de carrapatecida e já tá melhorando né ó aqui é a minha comigo ninguém pode a de Fembach ó tá linda e aqui tem uma outra galinha de uma outra tá querendo soltar uma folhinha aqui ó aqui a minha outra dracena aqui ó aqui ó a minha palmeira chamedólia que tá linda ó e aqui é o meu cingonho e a minha essa daqui é a espécie de caricata né ó nas duas cores já mostrei pra vocês tá fazendo a atualização rapidinho a minha outra cruze aqui aqui a minha zamiocuca né tá vindo folhinhas novas ali dentro ó ainda não dá pra ver direito mas tá vindo três folhas novas e ela tá aqui ó daqui é o meu croto lindo ó como que ele tá lindo ó esse croto é lindo demais né ele tá aqui né lindo folhinha amarelo ó vou jogar aqui fora então tá assim ó pessoal fiz o replante já falei pra vocês aqui da minha da minha cruze ó ela tá murcha ainda não se animou né quando eu fui replantar ela eu tolei duas raiz grandes dela ela sentiu ó minha palmeira aqui ó tá linda tá linda no rolo de filtro né mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui pessoal ó o meu castelo de fada que a minha amiga gracinha me deu tá lindo aí eu trouxe esse cacto aqui ó pra cá ó aqui eu tenho esse sedum aqui eu tenho clorofito tenho esse abacaxi ornamental ó foi a minha amiga teca quem trouxe pra mim e eu trouxe aqui o meu arranjinho das onze horas ó não sei se tá dando pra vocês ver porque tem bastante claridade mas ela tá num lugar lá bem ruim e aí eu trouxe pra cá tem um botão aqui ó que a vermelha tem um mix aqui né a vermelha branca e amarela então tá assim aí aqui tá assim pessoal aqui o meu meu antulho ele é muito lento né mas eu não não mexo com ele porque eu sei que tem planta que são lentas né tá com as folhinhas ali ruídas ó porque minhas cachorras touraram aqui eu tenho uma muda ó de palmeira aqui na garrafa pet ó que é dessa daqui ó e ali tá assim ó aqui assim ó aqui assim ó então é esse o vídeo pessoal eu espero que vocês curtam esse vídeo quem não foi inscrito se inscreva no canal ative o sininho pra não perder o seu like nos próximos vídeos assim que for postado todos os dias tem vídeo novo no canal e eu espero por vocês até o próximo vídeo tchau tchau pessoal